Será hoje a meia-noite que o anjo do Senhor visita a tua casa, então pelo amor de Deus não passe esse vídeo porque senão você vai perder um grande livramento que o anjo do Senhor entrega a você que parou neste vídeo A primeira coisa que Deus está te dizendo é meu filho, eu estou repreendendo um espírito maligno que estava projetando, programando um acidente na pista, algo terrível ia acontecer O veículo da tua família estaria envolvido em um gravíssimo acidente, mas eu, teu Deus, agora Estou cortando o laço, fechando a cova, cortando a maldição e entregando um grande livramento para você tomar posse no teu coração O segundo livramento que o anjo do Senhor te leva hoje a meia-noite é uma... Meu Deus, é muito forte, o que é isso? Antes de eu falar, voa para os comentários Deixa o teu nome, o nome de todo mundo que mora na tua casa, caráter de urgência, com fé Alguém precisa da tua atitude de fé Curta, compartilhe, comente, ative as notificações para receber vídeos proféticos Me siga para mais conteúdos de Deus, porque a segunda coisa que o anjo leva É o livramento de um infarto fulminante Algo terrível ia acontecer, a veia do teu coração já estava entupida E agora, Deus está cortando, cancelando, neutralizando a ação do mal Entregando o livramento, toma posse em nome de Jesus E agora, Deus está cortando, neutralizando a ação do mal E agora, Deus está cortando, neutralizando ação do mal